Você usa a fé em dois momentos cruciais da sua vida. O primeiro deles é quando se está com medo. Por incrível que pareça, aí é mais fácil usar a fé. Você só tem uma chance. O outro momento é quando você está com coragem. Mas não é coragem para usar a fé. É coragem para enfrentar o problema. Porque você não tem outra escolha. E não é que funciona. Mas funciona não porque você tem um caminhão de fé. Mas é porque Deus tem misericórdia mesmo. Porque sua fé é do tamanho de um grão de mostarda. Só serve para Deus usar mesmo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edenilson. Espero ter colaborado com o seu crescimento espiritual. Eu sou o pastor Edenilson. 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 A CIDADE NO BRASIL